We'll have a swing on, a swing on, a fashion A swing on, a swing on, a swing on там Uma folhida de mel, de pedra e de ferro Estúdio da tomara, de ferro e de chão Vem a passar, o ar no seu coração Postine com calma, proteja sua alma Foi feita de mel, de pedra e de ferro Estúdio da tomara, de ferro no céu Com sua bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Força bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Força bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Procura amor, toco do terror Procura amor, toco do terror Mas uma mulher da passada, o ar no seu coração Postine com calma, proteja sua alma Foi feita de mel, de pedra e de ferro Estúdio da tomara, de ferro e de chão Com sua bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Força bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Procura amor, toco do terror Moça bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Moça bandida, vai lá na vida Procura amor, toco do terror Pocura amor, toco do terror Inscreva o anota Você está fazendo graça Você está fazendo graça Dança Sentir Eu estou sozinho Sem ter amor Sem ter carinho Quando você passa Meu coração se fuma O gabinete Você está fazendo graça Você está fazendo graça Unda abaninha Você está fazendo graça Você está fazendo graça Depois da abaninha Momentam Mas se etc Você está fazendo graça Deus está fazendo graça